Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam A Essência do Bhagavad Gita, explicada por Parahansa Yogananda e evocada por seu discípulo Suami Kriyananda, James Donald Walters, narrado por Gabriel Rosa. Preambulo Chegamos à Índia, para uma visita de três semanas, no momento em que Suami Kriyananda começava a escrever este livro, durante semanas inquietara o problema de como levar a cabo a tarefa. Minha primeira ideia, disse-nos, era redigir um volume de poucas páginas, conforme, aliás, esclareci na primeira introdução que preparei. Por muito tempo, eu havia cogitado analisar o Gita inteiro, mas esse projeto, embora valiosíssimo para mim, também me intimidava, tanto por sua magnitude quanto por sua suprema importância. A perspectiva de que a chegada de vocês, prosseguiu ele, pudesse confundir minha linha de raciocínio, foi exatamente o que me encostou à parede, no sentido de levar-me à solução do dilema. Senti que devia iniciar o trabalho, ou então esqueceria as ideias que já havia burilado para o projeto. Na verdade, foi só mais ou menos uma semana antes da nossa chegada que ele percebeu ter decidido, ou ter sido levado a decidir, elaborar não o resumo que havia planejado, mas o estudo do Gita inteiro. Durante o período de nossa visita, Sawamji, embora se comportasse como anfitrião dos mais amáveis, conversando conosco horas a fio, acompanhando-nos às compras e às jantares, passava todo o tempo livre trabalhando no seu manuscrito. Em resposta à nossa preocupação de que talvez o estivéssemos distraindo, tranquilizou-nos. Ao contrário, a presença de vocês tem sido muito útil para mim. Acho o projeto tão imponente que me sinto quase esmagado por ele. Vocês me ajudam a encará-lo com serenidade, um dia de cada vez. Suas opiniões também têm sido úteis, e, embora não aprofundem as que já trago nítidas no espírito, pelo menos me mantém com os pés no chão mentalmente, enquanto luto com conceitos sutis que preciso, seja como for, tornar acessíveis a todos. Depois da nossa partida, outras pessoas visitaram o Sawamji. Ele fez como antes, assegurando-lhes que, longe de perturbá-lo, mantinham-no com os pés no chão, ligando o que escrevia a necessidades e realidades concretas. Parece incrível, mas Sawamji terminou sua tarefa, que compreendia no primeiro esboço 600 páginas, em menos de dois meses. Para todos, e até para ele mesmo, aquilo pareceu um milagre. Felizmente, explicou-nos, tenho ótima memória e posso evocar com clareza os dias que passei na companhia do mestre, lendo de ponta a ponta seu manuscrito e ajudando-o a prepará-lo. Disse-lhe, na ocasião, Senhor, esta é a melhor coisa que jamais li. Nós, ao examinar o manuscrito, achamos o mesmo. Um dia, Sawamji falou-nos, sinto como se o mestre também trabalhasse enquanto escrevo, não apenas através de mim, mas comigo. Para nós, este livro, um dos 85 que Swami Krianada escreveu ao longo da vida, é sua obra-prima. Sem que haja necessidade de dizer-lhe, o ouvinte prontamente constatará que se trata de um livro inspirado. Qual autor, de outro modo, sobretudo um que tenha sempre trabalhado com afinco para tornar simples e claros seus pensamentos, realizaria uma tarefa dessas em menos de dois meses? Ele próprio nos confessou, na verdade, eu pensava que teria de devotar dez anos da minha vida à redação dessa obra. Acrescente-se a isso sua idade atual, oitenta anos, e o que estamos dizendo parecerá bem a descrição de um trabalho de Hércules. Disse-nos Swamiji, meu único receio era não viver o bastante para vê-la terminada. Foi em maio de 1950, quando ele tinha apenas vinte e três anos, que seu guru, Parahansa Yogananda, convidou-o ao seu retiro a fim de prepararem juntos a edição de seus comentários sobre o Bhagavad Gita. Swamiji morava a uns sete quilômetros de distância no retiro dos monges e ocupava-se do preparo. Sempre põe, entre aspas, o trabalho que então executou, o que reflete quão jovem era na época, do estudo do mestre sobre o Rubaiya de Omar Kayan. O mestre o mantivera consigo durante os primeiros dias, ditando-lhe os comentários a respeito do Gita. Depois, pedira-lhe que continuasse a tarefa sozinho, enquanto ele se concentrava inteiramente nos comentários. Agora estava pronto para começar o trabalho com Swamiji, a quem na época chamava de Walter, no preparo do novo manuscrito. O mestre havia dito a seus discípulos monges em janeiro daquele ano, quando levou Walter consigo para o deserto. Orei a Mãe Divina e perguntei-lhe quem eu deveria escolher para me ajudar na tarefa de preparar o livro. Tua face apareceu, Walter. Por isso estou te convocando. Em maio, após completar o manuscrito, ele pediu ao jovem discípulo que viesse para ajudá-lo na revisão do livro. Durante dois meses, trabalharam juntos. No dia em que Walter chegou, seu guru exclamou com entusiasmo. Uma nova escritura nasceu. Milhões de pessoas encontrarão Deus graças a ela. Sim, milhões, não milhares. Eu vi. Eu sei. Na ocasião, ele disse ao seu discípulo, Tua tarefa neste mundo é ensinar, escrever e publicar. Mais tarde, acrescentou, Divulgando minhas palavras, Tu próprio crescerás espiritualmente. E acrescentou, como já lhe assegurara, diversas vezes, Tens um grande trabalho a fazer. Parece claro, em retrospecto, que Yogananda sabia desde o começo que Crianada estava destinada a publicar seus comentários sobre o Gita. No entanto, a despeito das muitas indicações de que realmente o sabia, o mestre não poderia dizê-lo por enquanto. Outro editor, bem mais velho que Walter, já estava encarregado da tarefa. Enquanto isso, Crianada tinha mais o que fazer. Foi encarregado por seu guru de cuidar dos monges, escreveu cartas para o mestre, reorganizou a sua comunidade, viajou muito dando palestras, ensinou e orientou as atividades de inúmeros centros pelo mundo afora. Muitos anos se passariam ainda antes que se cumprissem as profecias do guru a respeito da obra de sua vida. Yogananda percebeu sem dúvida que seus comentários sobre o Gita não viriam à luz naquele ano conforme desejava. Sua pressa em vê-los imediatamente publicados deve ter sido motivada pela certeza de que isso deveria acontecer enquanto vivesse. Do contrário, a publicação se arrastaria por anos. De fato, só foram publicados em 1995, 45 anos após terem sido terminados. Durante esse tempo, todas as outras profecias do guru sobre Crianada foram cumpridas. A grande obra que o mestre havia antevisto incluía a redação de 85 livros, a composição de 400 peças musicais e a fundação de sete comunidades onde hoje cerca de mil pessoas vivem entregues a Deus. Além disso, ele tirou mais ou menos 15 mil fotografias, muitas das quais figuram nas obras que publicou. Em 1990, após passar 40 anos produzindo livros e músicas de cunho espiritual, fazendo palestras e ensinando milhares de pessoas no mundo todo, sentiu-se inspirado a publicar as palavras do seu mestre. Daí por diante, publicou livros como The Sense of Self-Realization, com dizeres do seu guru, The Rubai Alphomar Kayan, Explained, coletânea dos escritos de Yogananda sobre o assunto, God is for Everyone, edição revista do livro de Yogananda, The Science of Religion, e uma última compilação das declarações do seu guru, Conversations with Yogananda. Em 2003, Swamiji ouviu o apelo do seu guru para realizar uma nova obra na Índia. Ele vive hoje na terra natal do guru, tem um programa de televisão pré-gravado em duas emissoras nacionais, elaborou um curso por correspondência, Material Success Through Yoga Principles, e, além disso, escreveu vários livros. Mas sua principal ambição, por muitos anos, foi escrever este livro. Quando finalmente a primeira edição foi publicada em 1995, confessou-nos, fiquei desapontado. Lembrava-me bem do material que meu guru havia editado para mim em 1950. Mas agora, quanta diferença do original? O livro não tinha a beleza singela, a clareza de que me recordava. Por todo lado, deixava pistas das constantes e drásticas interferências. Eu queria depor a seus pés uma versão nova da obra que ele próprio realizou quando o conheci. Não tinha acesso ao original, mas, felizmente, fui abençoado com uma memória muito boa. Poderia eu, talvez, reconstituir de cabeça o que ele fez? De certo, não me lembraria das palavras textuais, mas espantava-me quanto do contexto pude reter. Quem sabe? Quem sabe? Bem, deveria ao menos tentar. E assim, em outubro de 2005, ele achou que havia chegado a hora de ao menos iniciar a obra sobre os comentários de Parahansa Yogananda sobre o Gita, para qual seu guru havia treinado durante os meses de inverno e primavera de 1950, 55 anos antes. O que começou como um resumo, logo se transformou num estudo estrofe por estrofe. Percorreu por alto a versão publicada, porém mais como recurso mnemônico, já que as explicações muito minuciosas ali contidas não coincidiam com suas reminiscências. Preferiu sintonizar-se com a consciência de Yogananda, que estava muito além daquilo que lia. Para nós, foi uma verdadeira bênção estar na Índia durante as primeiras semanas desse projeto, que ele finalmente empreendeu. Disse-nos então, os pensamentos do mestre insinuaram-se sem dificuldade na minha mente, ajudando-me a encher página após página, com ideias profundas e inspiradas. Com um olhar radiante no rosto, Suami Crianada às vezes trabalhava até altas horas, outras vezes retomava o trabalho bem cedo, muito antes do amanhecer. Com silenciosa humildade e imensa alegria íntima, disse aos que o rodeavam, sinto-me tão abençoado enquanto escrevo que nem consigo pensar em outra coisa. perceba a profunda satisfação que meu guru tem com este trabalho. Eis aqui, pois, o livro que é um tributo vivo a duas das maiores contribuições espirituais da Índia ao mundo, a sabedoria do Bhagavad Gita e a importância da relação guru-discípulo. Ao longo de toda uma existência de dedicação e sintonia com seu guru, Suami Crianada transmitiu Sentimos isso vivamente, a verdade e o poder vibrantes da explicação original que seu mestre deu sobre essa amada escritura. Yogananda orientou a vida e os pensamentos de seu discípulo por quase 60 anos, capacitando-o com isso a cumprir a missão que lhe havia sido confiada há décadas. Parece-nos que essa grande escritura, conhecida a era simplesmente como o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, teve de esperar por nossa época, onde impera a consciência renovada de que matéria é energia e de que o ensino da religião deve basear-se tanto na revelação quanto no discernimento. Como está dito no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 11, Por pura compaixão, eu, o um divino que reside em todas as coisas, assim diz seu coração a lâmpada fulgurante da sabedoria. Possa também o ouvinte encontrar a luz divina que mora dentro de si por meio dessa grande e nova revelação de uma escritura antiga e memorial. Diotti e Devinovac Nota Explicativa Os números dos capítulos deste livro não têm nenhuma relação especial com os 18 capítulos do Bhagavad Gita. No texto que se segue, todas as referências a capítulos são aos capítulos do Gita, não aos 31 do presente comentário. Explicações sobre a pronúncia e a grafia As palavras sâncritas escritas com o JN, mas pronunciadas com um GY, levemente nasal, são tratadas de maneira fonética neste livro. O que se segue é o excerto de uma conversa que mantive com meu guru para Hansa Yogananda em 1950. Percorríamos alguns dos seus escritos quando nos deparamos com o vocábulo Ghyana, sabedoria. JN, observou ele. É como os estudiosos geralmente o grafam. Não sei porquê, não se pronuncia JN, não se pronuncia mas de que outro modo você o pronunciaria se só o vê transliterado assim? Eis um exemplo simples do pedantismo acadêmico. Ghyana seria mais correto, embora no sâncrito puro exista um som nasal que os estudiosos tentaram futilmente captar com seu JN, Ghyana. Ghyana. Outra transliteração que os intelectuais preferem, prosseguiu meu guru, é o V em lugar do B. Não grafam Bibaswat, mas Vivaswat. Nem Biasa, mas Viasa. Na verdade, em muitas línguas, só havia uma pequena diferença, quase imperceptível para os estrangeiros, entre o B e o V, mas o som de B para o sânscrito aproxima-se mais do correto. Prefácio Por que este livro? Este livro, que se segue à publicação de God Talks with Arjani pela Self-Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society, foi escrito em resposta a uma necessidade publicamente expressa de uma versão mais simples e mais clara do tema, A primeira versão só apareceu 45 anos após ser escrita. É exaustiva e abrangente, mas como algo pode ser abrangente sem ser completo? Certos ensinamentos e mesmo certas histórias importantes para mim no original não se acham na primeira versão publicada. Devo esclarecer que trabalhei pessoalmente com Parahansa Yogananda enquanto ele redigia a maior parte desta obra. Ele disse aos monges em 1950 antes de retirar-se para o deserto a fim de excetar a missão. Perguntei à Mãe Divina quem eu deveria escolher para me ajudar na tarefa de preparar o livro. E tua face, Walter, era assim que me chamava, apareceu. Para certificar-me, consultei-a mais duas vezes e mais duas vezes tua face apareceu. Por isso estou te convocando. Li o manuscrito original e nele trabalhamos juntos, embora não muito a fundo. A cópia que usei e existe ainda nos arquivos da SRF contém minhas anotações. Estava eu, então, no início da casa dos 20 anos e não tinha necessária experiência como editor. Agora estou beirando os 80 anos. Creio haver amadurecido nessa função, sobretudo pelos 85 livros que, espero, tenham ao meu crédito. O que ele ditava era fluente, fácil de entender e belo. Lembro-me de ter exclamado na ocasião Senhor, esta é a melhor coisa que jamais li. Por muitos anos desde 1995 o ano da publicação pela SRF foi meu mais profundo desejo apresentar uma versão que se aproximasse o máximo possível do original, mas a esse original não tenho acesso. Felizmente, minha memória é excepcionalmente lúcida e a ela recorri para escrever outros livros dos quais o mais recente é Conversations with Yogananda. Também andei ensinando essas verdades por perto de 60 anos como discípulo devoto do meu guru e trago os ensinamentos por assim dizer na Algebeira. Embora precisasse, é claro, me referir ao seu livro só o fiz de passagem. Este não é de modo algum uma parafrase ou cópia dele. O que a presente obra representa é meu sincero empenho em reproduzir o livro que li há 55 anos e amei de todo o meu coração. Era um grande livro. Procurei retomá-lo de um modo que penso eu e sinceramente espero possa ser agradável ao meu guru com ao menos um pouco do impacto do original. Suas ideias são as mais surpreendentes, impressionantes e úteis de que já tive notícia sobre o Bhagavad Gita. Introdução Esta obra contém uma exposição dos significados ocultos no Bhagavad Gita tais como foram explicados por meu grande guru para Hansa Yogananda e, antes dele, por toda uma linhagem de mestres. O ouvinte hoje se vê diante de um amontoado quase assustador de traduções do Bhagavad Gita e comentários sobre uma escritura que, pelo fato mesmo de ser universal, convida cada pessoa a considerá-la nos termos de sua visão peculiar da verdade. Quem é ativo por natureza encontra no Gita a orientação sobre como se comportar sabiamente para livrar-se do apego emocional ao mundo. Quem é por natureza racional extrai dele lições supremas a respeito das atitudes impessoais necessárias para viver com sábio e calmo desprendimento. As pessoas devotas retiram do Gita inspiração para amar unicamente a Deus. Enfim, aqueles que buscam Deus por meio de uma meditação serena, colhem dessa escritura profundos ensinamentos sobre as atitudes corretas ao meditar. A verdade é uma só. As pessoas tentam fatiá-la como um bolo, mas até as fatias de um bolo convergem para um centro único. O Gita mostra que, por mais aspectos que a verdade exiba, todos se irradiam desse centro. Yogananda enfatizava em seus escritos, especialmente nos comentários sobre o Bhagavad Gita, que o homem é uma tríplice entidade, física, mental e espiritual. Todas as partes da natureza humana precisam ser desenvolvidas para que uma não obstrua as outras. Meu guru observou certa vez, com relação às abordagens unilaterais ao Bhagavad Gita, e há muitas, mesmo Swami Shankara, por mais profundos que fossem seus comentários, negou a importância da realidade física. Ele valorizou demais o lado espiritual em seus escritos. Estava certo ao dizer que tudo é aparência, mas convém acrescentar que, neste mundo de aparências, Maya tem sua própria realidade. Sim, tudo é sonho, mas mesmo os sonhos, como os sonhos, são reais. O Bhagavad Gita examina cada aspecto importante do caminho espiritual. Na atividade, Karma Yoga, o Yoga da retação. Na reflexão e no discernimento, Ghyana Yoga, o Yoga da sabedoria e da lucidez. No sentir e vivenciar emoções, Bhakti Yoga, o Yoga da devoção. Há, porém, um ensinamento fundamental no Bhagavad Gita que junta todos os caminhos como os regatos se juntam num rio caudaloso. Esse rio, dizia Yogananda, é a energia que flui pela espinha dorsal. As vertentes do Yoga oferecem orientação a pessoas de diferentes temperamentos básicos, o ativo, o lúcido, o emotivo. O rio largo que conduz à iluminação, contudo, é revelado pelo Raja Yoga, o Yoga real, o caminho da espinha dorsal. O Raja Yoga, prosseguiu ele, conduz-nos diretamente pelo caminho central da espinha, ao silêncio interior da comunhão divina. Enfim, é o ensinamento desse Yoga que faz do Bhagavad Gita verdadeiramente uma escritura para toda a humanidade. Por isso, Krishna conclama no Gita. Ó Arjini, Seu Yogi Uma das coisas que diferenciam os comentários de Parahansa Yogananda dos demais é sua abrangência. Ele próprio me disse, após terminar de escrevê-los, agora sei porque meu guru aconselhou-me a não ler outros comentários sobre o Bhagavad Gita. Não queria que minha mente fosse influenciada por opiniões humanas. Queria isto sim, e foi o que fiz, que eu me sintonizasse com Beda Biasa, o autor do Gita. Foi o próprio Beda quem escreveu essa grande obra pela minha mão. Anos depois, vi a entender mais claramente como esse grande sábio que viveu há milhares de anos conseguiu cruzar a voragem do tempo que separa sua época da nossa. Eu sabia já então que meu guru não havia burilado uma simples imagem poética, como a dizer que ele apenas havia honrado o espírito de Beda Biasa. Não. O que ele fez foi sintonizar a consciência sempre viva daquele sábio inigualável. Tudo isso eu podia aceitar sem grande dificuldade. Mas uma pergunta me atormentava. Teria Biasa, literalmente, ditado comentário à Yogananda? Ou a comunicação ocorreu por outros meios? A comunicação supraconsciente nunca se confina à mera expressão verbal. Existem tantas intuições profundas que jamais caberiam em palavras. Em Autobiography of Yogi, Yogananda nos conta que seu grande guru, Swamsri Yukteswar, apareceu-lhe após a morte. Na ocasião, o guru descreveu-lhe diversos aspectos dos universos astral e causal. No capítulo 43 daquele livro, a ressurreição de Sri Yukteswar, Yogananda recorda. Minha mente estava em tão perfeita harmonia com a do meu guru que ele se comunicava comigo em parte pela fala e em parte pela transmissão do pensamento. A recepção das suas ideias sucintas era, pois, rápida. Os mestres dispõem de meios diretos com que se comunicar intimamente uns com os outros. presenciei o efeito dessa comunicação há muitos anos em Sydney, Austrália. Eu tinha acabado de publicar minha edição de Rubaiyaf ou Mark Hayan Explained de Parahansa Yogananda. A Sociedade Teosófica de Sydney havia me convidado para falar sobre esse livro a seus membros. Após a palestra, um ouvinte ergueu a mão e indagou qual era a interpretação que meu guru dava a respeito de uma determinada estrofe. A meu ver, disse ele, o que Yogananda escreve aqui não se relaciona claramente às palavras da estrofe. Compreendo o seu problema, repliquei, pois também estive às voltas com ele ao preparar a edição do livro. Contudo, meditando bastante sobre a estrofe e a explicação que meu guru lhe deu, pude perceber a conexão por mais obscura que havia me parecido a princípio. Nisso, uma senhora da plateia também levantou a mão e declarou, Sou do Irã e conheço bem o persa antigo. Sei de cor a estrofe a que o cavaleiro se referiu. O problema é que ele está tentando cotejar a tradução de Edward Fitzgerald com o comentário de Parahansa Yogonanda. A conexão é vaga, concordo, mas comparando o comentário com o original persa, descobri que as palavras de Omar Kayan e as de Parahansa Yogonanda condizem à perfeição. Como eu já disse, a comunicação supraconsciente quase nunca é verbal e quando é, nunca o é inteiramente. Faça-se de maneira instantânea, transmitindo intuições profundas e diretas que jamais poderiam ser expressas apenas por palavras. As mentes comuns são cerceadas pelo intelecto que costuma ponderar os prós e os contras em todas as questões. Muitas pessoas acham difícil entender esse nível superior de comunicação. Eis uma dúvida natural para elas. Se as palavras de Yogonanda foram inspiradas pela supraconsciência, por que precisaram ser revisadas? A resposta é simples. Trata-se de dois níveis muitíssimo diferentes de comunicação. A comunicação por palavras é lenta e pesada, especialmente quando tentamos ser claros e precisos. As palavras, além disso, abrem amplo espaço às interpretações equivocadas. Eu próprio estou bastante familiarizado com o processo literário, pois passei mais de 70 anos tentando aperfeiçoar minha capacidade de expressão em forma verbal. Vê-me à mente o poema de Colorit, Kubla Khan, um tour de force, de grande beleza do qual, quando jovem, decorei inúmeras passagens. Mas esse poema em que pese o seu ritmo e metáforas maravilhosas na verdade não comunica nenhuma mensagem. É um belo exemplo de falsa inspiração como que induzida por drogas. De minha parte, sempre procurei escrever tendo em mira o conteúdo. De um modo geral, achava despeito dos meus esforços mais conspícuos, que mesmo quando o texto fluía quase por si mesmo, o trabalho ainda precisava de revisão. Tive de fazer correções em todos os livros que escrevi, embora às vezes poucas. Corrigir é como instalar encanamentos, ajustar palavras, frases e períodos de modo a permitir que as ideias fluam livremente. Trazer verdades espirituais para o plano material é o mesmo que baixar uma nuvem diáfana para onde seu vapor se torne um oceano inquieto e batido pelos ventos. O próprio processo de transferência dificulta o processo de criatividade. Quando o fluxo criativo é vigoroso, não se pode atentar preferencialmente para o aprimoramento do modo exterior de expressão. Entendo bem porque os grandes mestres quase nunca burilam suas frases com o cuidado exigido por um estilista meticuloso e elegante. Cabe a seus discípulos, se houver algum dotado da necessária competência, juntar as peças. De fato, como meu guru me confidenciou, essa seria a maneira pela qual eu próprio cresceria espiritualmente. Deus criou o universo de maneira semelhante, manifestando sua consciência por meio de camadas de ideias, energia e níveis sutis de matéria que foram se adensando em minerais grosseiros. Antes de digitar, para Hansa Yogananda erguia as pupilas para o olho espiritual em sua fronte. Depois, em ritmo cadenciado a fim de dar à sua secretária, Dorothy Taylor, tempo para datilografar o que ouvia, falava à medida que as instruções lhe brotavam do íntimo. Raras vezes ouvi baixar desse elevado nível divino para tecer comentários, ou, de vez em quando, comparar o que estava dizendo com a interpretação de Sawami Pranabananda, um discípulo livre de Lahiri Mahasaya. Penso que o livro desse Swamiji servia-lhe para averiguar se algum detalhe importante não estava sendo omitido naquilo que fluía através dele. Ao ver seu trabalho terminado, ele exclamou repetidamente, com alegria, arrebatadora e êxtase, uma nova escritura nasceu! Milhões, acrescentou, encontrarão Deus graças a ela. Sim, milhões, não milhares. Eu vi, eu sei. Tive o privilégio de ler o manuscrito e ajudar meu guru durante o processo de revisão, no qual ele próprio se empenhou a fundo. Ao contrário de muitas obras filosóficas, este livro era, conforme declarei em minha autobiografia, O Caminho, fresco e vivo, cada página um regato borbulhante de ideias originais. Graças ao toque seguro de um mestre consumado, verdades profundas se iluminavam aqui e ali com vestígios de gracioso humor ou histórias encantadoras e instrutivas, sempre enriquecidas com breves pinceladas de informação nova e às vezes surpreendente. Melhor que tudo, as verdades expressas no livro eram sempre ilustradas por uma sequência de imagens. Nas palavras do meu guru, este livro veio inteiramente de Deus. Não é filosofia, o simples amor à sabedoria. É sabedoria. De novo, ele exclamou com um sorriso beatífico, uma nova escritura nasceu. Capítulo 1 O que é o Bhagavad Gita? Bhagavad Gita significa A Canção do Senhor E é mesmo uma canção, obra de arte ao mesmo tempo que a afirmação da verdade. Com efeito, eu a chamaria de Escritura Perfeita. Declaro isso como ocidental criado na tradição cristã e agora crente e devoto no Sanatandarma. O Gita, conforme o chamam afetuosamente na Índia, é a mais conhecida e amada escritura desse país. Texto conciso, profundo, poético e dos mais inspiradores. Foi com muita propriedade classificado como a Bíblia Hindu por ser a palavra definitiva da antiga religião do país mais antigo do mundo. As verdades do Bhagavad Gita são ensinadas com extraordinária clareza. Mas, fato interessante, devido a essa própria clareza, elas abrem amplo espaço à reflexão. Dá aí o valor dos comentários de que existe grande número. Há no Gita níveis de significação para os quais ele mesmo é uma alegoria. Baseio o conteúdo destas páginas nos comentários feitos por meu grande guru para Hansen Yogananda. Visitei-o em 1950, como mencionei na introdução em seu retiro de 29 Palms, Califórnia, enquanto ele editava a maior parte da obra. Paran Hansen Yogananda iniciou a redação declarando que o Bhagavad Gita é a quinta essência dos antigos ensinamentos da Índia, dos quais o mais venerável e completo são os volumosos Vedas. Entender os Vedas não é fácil. Conforme explicou Sawami Bharati Krishna Tirtha, o Shankaracari de Goer Than Math em Puri, o significado de muitas de suas palavras se alterou ao longo dos séculos desde sua concepção, devendo-se acrescentar que só foram lançados por escrita em Idade Tardia quando as pessoas já não conseguiam recitar de memória. A invenção da escrita não é indício de progresso da civilização, e sim de decadência da acuidade humana que obrigou a registrar pensamentos em letras. Bharati Krishna Tirtha explica que inúmeras palavras de conteúdo profundo adquiriram com o tempo significados mais superficiais. As palavras mudam, é claro. Por exemplo, kanav, patife, significava simplesmente rapaz, não mal rapaz. Esse termo com efeito vem do alemão kanav, com acepção de menino. De igual modo, a palavra go no antigo sânscrito queria dizer luz e não vaca como agora. Os estudiosos ocidentais diante de vocábulos como esses confundiram o significado profundo dos Vedas. Somente pessoas com profunda compreensão espiritual conseguem penetrar a essência desses escritos antigos. A casta bramin, que se supõe muito versada, o que nem sempre é o caso nas escrituras, geralmente proclama seu tradicional conhecimento nesse campo com nomes que aludem a seus supostos graus na escala da cultura védica. Chaturveda, quatro Vedas, Trivide, três Vedas, ou Dubei, dois Vedas. Os Upanishads são o resumo dos Vedas e mesmo eles parecem obscuros às mentes modernas. A quintessência dos Upanishads, por sua vez, encontra-se no Bhagavad Gita. A glória atemporal do Sanatandharma, A Religião Eterna, nome antigo e verdadeiro do que hoje conhecemos por hinduísmo, foi, de maneira sucinta e atraente, apregoada nessa obra-prima que resiste ao tempo. Capítulo 2 O que é Sanatandharma? O Sanatandharma compreende as verdades atemporais que estão enraizadas na eternidade. Elas antecedem a formação do mundo e não se confinam a nenhuma religião terrena. O Sanatandharma engloba, de fato, toda a existência manifesta. Na Índia, assume uma forma diferente de quaisquer outras religiões porque não foi difundido por nenhum mestre e expressa a substância da sabedoria revelada em tempos remotos. Os cristãos se julgam de posse da única revelação divina, a que chamam Bíblia Sagrada. Essa crença trai um entendimento equivocado da própria palavra revelação. A Bíblia, mera declaração da verdade, não logra transmitir a experiência da verdade, que é o significado autêntico de revelação. A sabedoria não se contradiz. Todos os grandes mestres alcançam a mesma visão da verdade, una e eterna, a que damos o nome de Deus. A visão divina transcende diferenças sectárias. Ela é a contemplação direta da verdade atemporal, que forma a base do Sanatandarma. Essa verdade lembra ao homem quem e o que ele é. Uma alma divina, indestrutível. O verdadeiro propósito da Escritura reside, pois, em mostrar ao homem como encontrar a liberdade eterna em Deus. Jesus Cristo disse a todos os que buscavam a verdade. Portanto, sede vós perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus, capítulo 5, versículo 48. A perfeição é o objetivo de toda religião verdadeira. A perfeição é um estado de existência, não de simples crença. O Bhagavad Gita dessa perspectiva é uma escritura revelada que, no entanto, enfatiza a necessidade da revelação íntima, sem a qual nenhuma palavra explicará a verdade. Os grandes mestres de todas as religiões, tendo conhecido Deus, o Ser Supremo, diretamente enfatizaram repetidas vezes em todas as línguas que o Espírito Supremo é a essência de tudo o que existe. Muitos mestres autênticos explicaram que há inúmeros caminhos para se alcançar o divino. De fato, pode-se dizer que há tantos caminhos quanto seres humanos neste mundo, cada qual tem de indicar sua busca da iluminação segundo seu próprio entendimento. Esse entendimento, por sua vez, depende das características humanas da pessoa que o Bhagavad Gita descreve, devoção, ação reta, meditação e sabedoria ou discernimento. Os nomes das grandes religiões do mundo, cujas principais são o Budismo, o Cristianismo, o Hinduísmo, o Judaísmo e o Islamismo, podem suscitar equívocos quando não parecem expressar as necessidades espirituais de sua época. A verdade precisa ser exposta de acordo com a compreensão das pessoas a quem é ensinada. Buda surgiu num tempo em que os homens passaram a depender dos rituais védicos de tal maneira que esperavam favores divinos repetindo cerimoniais e fórmulas orais sem fazer nenhum esforço em prol da purificação pessoal e da autotransformação. Sua crença não passava de superstição. Buda não se insurgiu contra os Vedas em si. Insurgiu-se contra aqueles que dependiam excessivamente das práticas exteriores ali preceituadas. Jesus Cristo veio ao mundo quando os judeus pensavam que apenas pela obediência a regras religiosas de novo sem autopurificação agradariam a Deus. Maomé apresentou-se a um povo mergulhado na idolatria supersticiosa povo que também ele não via a necessidade de autopurificação. Dentro do próprio hinduísmo grandes mestres assumiram sucessivamente a missão de corrigir equívocos e distorções das verdades sutis do Sanatandarma. Sawami Shankaracari surgiu para sanar o erro disseminado entre os budistas da época de que Deus não existe. Deus existe, declarou ele, mas sem forma eterna. Deus é Satchidananda, uma bênção. É assim que para Hanseogonanda traduz o termo. Sempre existente, sempre consciente e sempre nova. Em cada religião há, digamos, uma atitude valiosa para uns e insignificante para outros. Há o melancólico anseio de eternidade do canto gregoriano, a solicitude pura e insigela do budismo, a devoção jubilosa e vibrante, mas intensamente pessoal, dos cânticos hindus e o compromisso judaico de viver em harmonia com as leis de Deus. Vemos também no Islã uma submissão heróica à vontade divina. Tudo isso, de certa maneira, se inclui naquilo que Yogananda chamou de romance da religião, o espírito vigoroso que induz os devotos a viver as verdades divinas sem necessariamente saber que verdades são essas. Os caminhos para Deus variam amplamente segundo a natureza das pessoas e só superficialmente segundo suas diversas crenças religiosas. Assim, cristãos e budistas inclinados à devoção dirigem essa devoção de modo diferente, embora o fluxo de energia que acende do coração seja o mesmo. As pessoas de natureza ativa e prestimosa podem servir em nome de Jesus Cristo, Buda ou outro grande mestre, mas o princípio de serviço é o mesmo, não se concentrando no eu insignificante de quem quer que seja. Quem tem natureza propensa ao discernimento desenvolve a serenidade e se livra das paixões conforme seu sistema religioso, mas, em qualquer caso, a sabedoria na atitude assumida é a de aniquilar as paixões e buscar a serenidade. Em todos os casos, pessoas devotas de diferentes religiões assemelham-se mais umas às outras do que aos membros de sua própria crença que seguem os caminhos díspares do serviço ou do discernimento. Os monges cristãos sentem maior afinidade natural com os monges budistas ou hindus do que com seus colegas de mosteiro. As preces e a música, a dedicação ao próximo e as atitudes calmas da sabedoria desapaixonada cruzam a barreira aparente das diversas crenças religiosas dentro de cada grupo, com mais facilidade do que as diferenças entre correligionários. Um aspecto verdadeiramente impressionante do Bhagavad Gita é sua universalidade. Quaisquer que sejam as necessidades de um dado povo ou época, essa grande escritura fala a todos do patamar mais elevado. No hinduísmo, como um todo, nenhum aspecto da verdade é rejeitado. Os ensinamentos hindus enfatizam o modo universal da vida que almeja a suprema realização espiritual. Esses ensinamentos se preocupam muito mais com a prática do que com a crença, descrevendo a luta de cada ego em sua longa ascensão de ignorância para a luz da autorealização. Portanto, o ensinamento do Gita não é especificamente hindu. É todo abrangente. Ele não apenas se mostra isento de quaisquer laivos de sectarismo como revela as pessoas que até suas experiências mundanas poderão ao fim ajudá-las espiritualmente, talvez ao cabo de inúmeras vidas, tecendo os fios da variada experiência humana na vasta tapeçaria que compreende a história da jornada de cada alma rumo à perfeição definitiva em Deus. É que essa jornada enfrenta inúmeras voltas e desvios. Só uma coisa pode apontar o rumo certo, a estrela-guia da divindade que existe em cada um de nós. O Bhagavad Gita nos orienta nessa direção universalmente verdadeira. Capítulo 3 A alegoria do Gita A história em que o Bhagavad Gita se baseia é um curto episódio da mais volumosa epopeia do mundo, o Mahabharata. O Gita põe em cena duas personagens de destaque dessa epopeia, Arjuna e Krishna, que transitam entre dois grandes exércitos alinhados para a batalha no campo de Krikshetra. Arjuna simboliza o devoto, a pessoa que busca a salvação divina e a união com Deus. Krishna simboliza o próprio Deus, o eu divino em cada ser humano. Assim, nos ensinamentos hindus, autorrealização aparece como o verdadeiro objetivo de toda a luta espiritual, independentemente da religião. Os dois conceitos, autorealização e conhecimento de Deus, são sinônimos. Na história do Bahabharata, Arjuna convida Krishna para ser seu cocheiro. O Bhagavad Gita é o relato do diálogo que ocorre enquanto Krishna conduz Arjuna no carro de guerra para o espaço entre os dois exércitos, atendendo ao pedido de Arjuna que queria observar de perto as duas forças em confronto. Arjuna, seus irmãos, os Pandavas e todas as tropas que o seguem simbolizam os paladinos da virtude. Os inimigos são os Kauravas, primos dos Pandavas, liderados por Duryodhani, que havia usurpado o trono. O confronto é, como dissemos, alegórico, fato atestado entre outras coisas pelo próprio pedido de Arjuna. Ele é o comandante supremo do seu exército. Iria um general pedir algo aparentemente tão tolo como ser conduzido para o espaço entre dois exércitos encarniçados ao alcance do inimigo e quase no início da batalha? Seguramente, em termos práticos, esse pedido era absurdo. Enquanto Arjuna e Krishna transitam entre os dois exércitos, o primeiro fala das suas dúvidas quanto à justiça da guerra prestes a eclodir. Seria trucidar meus próprios parentes, exclama ele. Como posso cometer semelhante pecado? Krishna replica a essa dúvida muito razoável, descartando-a. Em seguida, põe-se a expor a essência dos ensinamentos do próprio Sanatandarma. Obviamente, esse relato é alegórico. Os exércitos representam a oposição no íntimo de todo o ser humano iluminado entre suas tendências superiores e inferiores. As superiores são suas qualidades boas, as inferiores as que o induzem a buscar o engano ou o mal. A guerra de Kurukshetra não ocorre literalmente num campo de batalha qualquer, embora as campinas de Kurukshetra ainda possam ser percorridas na Índia. Esse local histórico e o relato que nasceu da guerra simbolizam o eterno conflito no interior do homem. Ao mesmo tempo, as verdades propostas no Gita aplicam-se a todos os níveis da vida, material, mental, emocional e espiritual. Para Hansa Yogananda, insistem que toda a grande escritura tem vários níveis, abordando as necessidades humanas, em cada um deles do ponto de vista da sabedoria divina. Assim, as lições de Krishna são verdadeiras também no sentido literal, já que salientam a necessidade da coragem numa luta justa, pois causas justas evidentemente existem. Mas Krishna transforma uma causa exterior justa em descrição do eterno conflito, dentro de todos os homens entre inspiração elevada e autoindulgência. Num sentido profundo, a guerra de Kurukshetra é a peleja infindável que se trava na mente entre o bem e o mal. Seu objetivo consiste na libertação definitiva. O próprio Krishna explícita a natureza alegórica do seu diálogo atemporal com Arjuna. Num capítulo posterior do Gita, diz ele, este corpo é o campo de batalha. Arjuna, vendo o inimigo de perto, encara o fato assustador de que muitos daqueles a quem irá enfrentar são membros de sua família. Afinal, os Pandavas cresceram juntos com seus primos, os Kauravas. Estudaram com o mesmo mestre, Dronacharya. Quando criança, brincaram e brigaram uns com os outros, como quaisquer garotos em toda parte. Os laços que formaram, embora nem todos amigáveis, eram ainda assim profundos e fortes. O primeiro capítulo do Gita não é, como supuseram muitos estudiosos, mera descrição dos principais guerreiros de ambos os lados de um conflito prestes a eclodir. Esses guerreiros são as forças que existem dentro da própria natureza humana. Até seus nomes, aproximados das raízes sânscritas, tornam-se nomes de qualidades psicológicas. Os que se opõem à Arjuna são, pois, seus primos muito conhecidos e mesmo amados. O Mahabharata relata toda a história dessa guerra iminente, explicando como os desejos materiais e a ambição do primo mais velho de Arjuna, Duryodhana, chefe dos Kauravas, forçaram o desentendimento recusando aos Pandavas o trono a que tinham direito. Agora, Arjuna, vendo as duas famílias aparentadas prestes a engalfinhar-se para a mútua destruição, lamenta ter de lutar. De certo, diz a Krishna, seria um pecado matar gente do meu próprio sangue. Não deveria antes por justiça renunciar de vez ao trono? Mas essa guerra não é um simples conflito de ambições. Vem descrita no Mahabharata como uma disputa necessária entre o bem e o mal. Caso Duryodhana, o usurpador, permaneça rei, o povo sofrerá sob seu domínio ilegítimo. A guerra de Krikshetra, que deverá começar no dia seguinte, oporá princípios elevados à ambição orgulhosa, aspirações da alma, qualidades que, na natureza humana, mantêm o ego submisso à ilusão. Krishna conforta Arjuna em sua tristeza. A própria morte, assegura ele, seria preferível a uma vida de injustiça. Aqui, não estão em jogo unicamente a vida física ou a morte. Em confronto, acham-se a vida espiritual e o abandono das qualidades que levam à bênção da alma. A morte do corpo, lembra Krishna, não é nada. Um simples despir de vestes não afeta a consciência da pessoa que continua a existir na eternidade. Repelir os princípios espirituais, contudo, significa acatar a morte espiritual. Luta! aconselha Krishna a seu discípulo. A guerra não é um combate mortal, físico, mas um esforço íntimo em prol da vitória dos princípios da alma sobre a indolência do espírito e o conforto material. Eis a primeira e mais importante mensagem do Bhagavad Gita. Krishna prossegue explicando que existem inúmeros caminhos para Deus, segundo não as crenças das pessoas, mas seus temperamentos. Ele descreve as atitudes corretas para o devoto, as muitas ilusões que o impedem de encontrar Deus e a maneira de superá-las. No soberbo capítulo, delineia-se sob forma altamente metafórica a experiência suprema do divino. Embora a batalha encenada seja alegórica, o conselho dado nessa escritura pode ser útil para todos os níveis da existência, inclusive a guerra justa. Uma escritura verdadeira, assegura-nos para Hansa Yogananda, contempla sua inteireza às necessidades humanas. Os fatos narrados no Mahabharata têm também com efeito caráter histórico e embora muitas de suas personagens sejam fictícias, outras viveram de fato na Terra. Hoje, na ficção histórica, é comum incluir figuras reais conhecidas a fim de dar autenticidade ao relato. Biasa, ou Viasa, o autor do Mahabharata, afastou-se dessa técnica principalmente ao transformar suas personagens principais em personagens históricas, enquanto as de segundo plano se prestavam a simbolizar o vasto conjunto de aspectos da natureza humana. As personagens principais viveram, como dissemos, historicamente, inclusive os irmãos Pandavas, Yudhishthethra, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadiva, e alguns dos Kauravas, e umas poucas mais. Os demais personagens Biasa inventou, adequando episódios da vida deles à alegoria que estava tecendo como um tapete. O tema que anima esse grande épico é a primeira separação da alma, a incontáveis éons de Deus. A longa viagem da alma pela Terra, devoluta da ilusão e seu regresso final, após inúmeras provas e tribulações, a grande fonte de toda a vida. Essa é a história pela qual toda a alma deverá passar quando toma o caminho exterior da existência e, ao mesmo tempo, opta por seguir o caminho interior do divino despertar. A guerra de Krukshetra descreve a luta final da alma para desvencilhar-se dos grilhões de maia, ou ilusão. A guerra em si, embora seja também um evento histórico, ilustra o combate que todo aspirante espiritual, cedo ou tarde, terá de enfrentar. Capítulo 4 Alegoria na Escritura A mescla de fato e ficção para fins alegóricos é comum nas Escrituras. Sugere a mescla que existe também na vida, o aspecto onírico da existência na Terra, associada às verdades profundas da alma. Vemos um exemplo desse recurso literário no livro do Êxodo, da Bíblia, quando os judeus escapam há anos de cativeiro no Egito. Essa fuga é um fato histórico. No Êxodo, porém, os detalhes do episódio foram elaborados em forma de alegoria. O Êxodo relata, por exemplo, que o povo judeu vagou durante quarenta anos pelo deserto do Sinai. Sem dúvida, não poderia de modo algum gastar tanto tempo em sua busca. Um simples olhar ao mapa da área mostra que o deserto é pequeno demais para uma jornada tão longa, a menos, é claro, que aquela gente toda estivesse em volta nas brumas da ilusão. Acreditar que os judeus precisaram de quarenta anos para cruzá-lo exige voos excessivamente ousados de imaginação. Demarcou-se assim o tempo deliberadamente a fim de sugerir um significado mais profundo por trás da busca da terra prometida. Deserto, nos escritos espirituais, é um termo muitas vezes usado alegoricamente para figurar o silêncio interior que se goza graças à comunhão com a alma. Nesse silêncio, as flores refinadas dos prazeres dos sentidos jamais desabrocham. A marcha de quarenta anos pelas areias do Sinai representa a longa busca da iluminação espiritual. No Êxodo, todos quantos haviam nascido em cativeiro teriam de morrer antes que a nova geração entrasse na terra prometida. O significado aqui é que toda característica manifestada sob o jugo da consciência egóica precisa ser transcedida. Somente as qualidades da alma aprimoradas graças à expansão da comunhão divina estão aptas a entrar no reino eterno. A terra prometida descrita na Bíblia é a união com Deus. O país da consciência cósmica As qualidades ilusórias nascidas da consciência egóica enraizam-se na consciência da separação de Deus. O ego não é o eu verdadeiro. Todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de São João diz-nos que somos seus filhos. Se nos considerarmos diferentes dele, teremos de transcender essa visão de nós mesmos antes de, como almas puras, penetrar no reino divino. Qualidades do ego como egoísmo, ódio, paixão, inveja, ambição pessoal, cobiça, ciúme e cólera, são pesos que impedem o balão do discernimento de voar para os céus do Espírito. Por isso, São João nos diz também, nenhum homem jamais viu Deus. Em outras palavras, por meio da consciência humana, do ego, nunca poderá o divino ser percebido. A verdade divina está muito acima das realidades humanas e a Bíblia prossegue, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus, diz o Senhor. Isaías capítulo 55 versículo 8 A terra prometida é o prêmio final daqueles que buscam Deus honestamente. O êxodo contém um vislumbre esotérico que reforça essa verdade. A terra prometida é uma terra donde emana leite e mel. Diz a Bíblia, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Por isso desci a fim de livrá-lo e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Êxodo capítulo 3 versículos 7 e 8 De fato, alguns aspectos do caminho espiritual são mais sutis que o conhecimento vulgar, a saber, mais sutis que tudo quanto uma pessoa carente de experiência pessoal das realidades interiores pode compreender. Esses aspectos, porém, são familiares aos iogs e outras que meditam demoradamente. Temos aí verdades vislumbradas tanto na Bíblia quanto no Bhagavad Gita. Consideremos de passagem esse relato específico da Bíblia. Em estado de êxtase profundo, sucede às vezes que a língua se volte automaticamente para cima, na direção do cérebro. Na ponta da língua há um magnetismo positivo que, quando unido ao seu complemento negativo na cavidade nasal, provoca um curto-circuito, por assim dizer, no fluxo de energia do corpo e conserva-o no cérebro. Graças a essa junção física, forma-se uma espécie de néctar, descrito pelos iogs como a contrapartida interior da união sexual exterior. As escrituras hindus afirmam que esse néctar tem o gosto de uma mistura de manteiga clarificada ou ghee, o leite em sua forma mais pura, com mel. Os vedas hindus dão-lhe o nome de soma. Uma escritura inteira foi chamada de soma-veda. Esse néctar pode sustentar o corpo por longos períodos de tempo enquanto a alma permanece imersa no êxtase, conhecido nos ensinamentos do yoga como samadhi. A terra prometida não é, pois, um mero local terreno. Israel simboliza a verdadeira pátria da alma, a consciência cósmica. Ressalva-se aqui que os judeus não eram como raça, o povo eleito de Deus. Com efeito, havia e sempre houve os bons e maus judeus, a mesma mistura de santos e pecadores que se encontra em toda parte. Os judeus nessa história simbolizam os que aspiram sinceramente em qualquer país e religião, a romper as cadeias dos sentidos e fundar dentro de si o reino de Deus. Como costuma repetir para Hansa Yogananda, Deus escolhe os que o escolheram. A história de Moisés e da saída dos judeus do Egito encerra outros símbolos místicos e ogs por natureza, uma vez que se relacionam a verdades mais frequentemente consideradas parte dos ensinamentos do ioga. Vemos Moisés, por exemplo, suscitando o poder da serpente da Kundalini. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e acontecerá que aquele que for picado ao olhá-la viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém picado por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números capítulo 21, versículos 8 e 9. Aqui, dois tipos de energia característicos da serpente são descritos. A força descendente que arrasta a consciência para o prazer mundano e sensual e o fluxo ascendente que libera a consciência da ilusão. A haste é a espinha dorsal. Muitos suames na Índia carregam consigo um danda, espécie de cajado que usam para nunca se esquecer de permanecer concentrados na espinha. A haste, descrita na história de Moisés, é feita de bronze. A serpente presa a ela fugura, a sugerir a luz interior que sobe com o despertar espiritual. Só quando essa luz ou energia Kundalini se alça é que a picada venenosa da ilusão pode ser curada. Por isso também Jesus Cristo disse E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, versículo 14 Jesus não falava de sua morte próxima na cruz. Aquele era um evento que ninguém, então como agora, poderia antecipar. Um comentador tarde, portanto, é que deve ter dado semelhante interpretação. Jesus queria dizer isso sim que a consciência humana tem de ser erguida tal qual Moisés ergueu a dele no deserto do silêncio interior, alçando o poder da Kundalini na espinha. O autor destas linhas perguntou certa vez a Parahansa Yogananda se Moisés foi um mestre espiritual. Sem dúvida, respondeu Yogananda, com inteira segurança. A Bíblia afirma que ele levantou a serpente, isto é, o poder da Kundalini no deserto. Esses breves excertos da Bíblia são aqui apresentados a fim de preparar o leitor, sobretudo, se judeu ou cristão, para ensinamentos igualmente profundos do Bhagavad Gita. Mesmo os hindus, após refletir sobre a universalidade dessas lições, talvez achem mais fácil harmonizá-las com os aspectos profundos da grande escritura hinduísta. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. de se inscrever no canal, e deixar de se inscrever E deixar de se inscrever